E aí, amizados, beleza? Eu sou o JBG e hoje eu tô aqui com o jogo Shovel Knight. Olha só, até pedi pro pessoal, pô, qual personagem eu escolho aqui, né? O próximo chefe, o Treasure Knight, o Molly Knight ou o Plague Knight. Os mais votados foram o Plague Knight e o Molly Knight. Não lembro exatamente quantos votos, mas aqui a galera trouxe uma onda forte. Aqui não, Molly Knight, porque o Molly é Molly... Enfim, loucuras. Tá, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou no Molly logo, tanto faz aí, enfim. Dessa panelis, é isso que eu quero. Aqui essa fase ela é meio chata, ela é meio lava assim, apesar que o cara é meio caverna, enfim. Você viaja o centro da terra, não sei. E vamos lá, como eu fiz aquela live de Sky, de Sky, nada a ver. Aquela live de Dark Souls, então eu tô sacando algumas referências aqui, Dark Souls, nesse jogo. Então vamos lá, olha aí, ó. Vai ganhar dinheirinho, olha, caiu o itenzinho lá. Vamos lá, olha. Aqui eu tô com medo, cara. Eu não vou arriscar algumas coisas não, tá? Essa areia é safada, você passa que ela atravessa. Se você atravessar, provavelmente vai quebrar esses dois de baixo. Meu Deus, eu vou morrer. Esse... Eu não sei o que é isso, vai. Vamos ver o que é que tem nesse brilhinho aqui, vamos lá. Espero que seja dinheiro, cara. Espero que seja dinheiro, 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 dinheiro. Ah, não. Esse peixe, ele dá... Enfim. Enche o energia de tanque de alguma coisa. Quase que eu morro agora. Cara, foda-se. Eu vou ficar com aquele pegadinho aí, eu não posso morrer. Deve ter escondido alguma coisa aí, mas enfim. Melhor não, né? E deixa eu tirar essa... Essa desgraça dessa vara. Tirar a mão da vara pra poder avançar aqui, né? Senão vai ser bronca. Probleminha. Aí, vamos embora. Ó, aqui tem um pequeno detalhe, ó. Pra mostrar pra você, ó. Que o fogo ali transforma o slimezinho. Fire slime! Slime de fuego. Esse cara tem que pegar ele por trás. Pau! Eu não sei qual é a lógica dele, cara. Ali... Tipo um cavaleiro, mas... Porra, é que... Caramba, o mosquito... Mosquito não. Meio me mordeu. Falou que isso é essa. Tá, vamos lá. Segredos muito difíceis de descobrir. Ah, aqui vai ser foda, viu? Tá, esse cara. Esse cara é mil porradas pra matar. Ainda tem o outro do cavalo, tá? Vamos aproveitar e cavar um pouco. Sai, sai, sai. Ah, desgraça. Cara, que essa vez eu vou matar vocês, mano. Vocês que vão dar... Ah, droga. Vocês atrapalham a vida de alguém, viu? Tá, vamos quebrar, quebrar! Isso! Cuidado agora, ó. Bota logo, ó. Esse item de invencibilidade. Senão vai dar merda. E só um detalhe. Ah, gente, mas eu vou sair de invencibilidade. E eu vou cair na live e não vai dar em nada. Amigo, se você for pensar assim, eu vou dizer pra você. Não pense! Porque essa lava aí mesmo você é invulnerável. É como se, sei lá, fosse um buraco. Então, a lógica não se aplica. Aqui... Eita, porra. Peraí pra ver que tá no merda esse negócio. Ó, agora é com cuidado aqui. Peraí, peraí. Ah, consegui. Ufa. Não subi, mas, enfim. Consegui algumas coisas aqui. Que desgraçado. Esse cara tá me seguindo até o final da vida. Venha pra cá, venha. O slime, socorro! Ele morreu. Tá, aqui tem um segredozinho bosta aí. Mas tudo bom, o slime vai morrer. Ele vai morrer. Não vá! Esse é maluco. Tá, enfim. Escaraveiro é fodão isso aí, né? Esse é um escaraveiro. Tá, vamos embora. Dica, dica, dica. Avança sem parar aí. Espere. Um, dois, três. Já, já ele vai fazer, ó. A outra investida. Esse daqui, eu imagino que é um dos inimigos inspirados aí em Dark Souls. Tem vários. A maioria que eu me liguei, mais ou menos, são os cavaleiros que enfrentam o mesmo tamanho. Que eles são meio difíceis de matar. Tá, arrancando essa porra. Uh! É isso aí, cara. Ó, cuidado aqui, cuidado aqui, cuidado aqui. Cuidado! Não acredito. Eu não acertei esse demônio. Vamos embora, vamos lá. Olha aqui, ó. Tava em danadice. Ó, caindo coisa. Será que isso eu posso tirar? Eu posso destruir, né? É, enfim. Grande fezes, né? Vamos lá, ó. O peixinho, você pode cavalgar o peixinho. Como assim? Também não sei. Só eu... Isso, invisibilidade. Embarra, invisibilidade. Olha aí, ó. Tem cara aqui, ela é meio difícil. Vamos lá. Manda a mano. Não, tem dois caras aqui pra enfrentar, né, mano? Vem cá. Toma. Quero empurrar você ali. Toma. Ó. Pera aí. Sai. Aê. E você vai fazer o quê? Nada, né, amigo? Nada, amigo. Nada. Não, não é brincadeira. Desgraçado. Pior que ele dá pouca coisa. Ó, aqui uma dica legal, ó. Rebidio, você não vai quebrar isso? Agora não, amigo. Mas você disse que ia quebrar. Eu disse que eu ia quebrar. Não disse que eu ia quebrar assim que eu visse. Por quê? Aqui tem um pequeno segredo. Porém, é fácil você morrer. Se eu morrer, eu volto de lá. Mas eu vou ter que voltar. Depois, de volta, né? Volta, volta, de volta, volta. Tô louco, né? Depois eu vou ter que passar lá de novo, né? Aí eu vou lá e quebro. Sou esperto. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Simbora. É isso aí. É disso que eu tô falando. Por enquanto tá bem. Por enquanto tá bem. Sou o Faro, sou o Guto, sou o Ato. O peixinho de fogo excitado. Não sei se é um peixe, né? Mas enfim, vamos lá. É como se o lugar da espinha é o fogo. Esperar mais um pouquinho aqui. Agora vamos embora. Não acredito. Ainda bem que eu não quebrei essa porra. Senão ia começar daquela outra parte ali. Já tava imaginando. Que ia dar merda. Acho que ele consegue, né, Moisés? Essa foi difícil. Tá, vamos torcer pra eu conseguir pegar todas as sacolas. Eu nem lembro onde é que ficou exatamente. Ó, tô vendo um anjale. Eita, caralho, que susto. Cadê? Vai. Vamos lá. É bem o negócio do peixe, né? Desgraça isso. Esperar. Aí, peguei a principal. Vamos lá, peraí. Esperar subir, né? Eu tinha que esperar subir o negócio aqui. Dá o que? É, o outro? Foda-se. Vou ficar me matando ali pra pegar aquela... Mexerica. Se ela é porra aqui. Tá, vamos... Não, 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 não. Ah, peguei o frango. Ó o maluco. Ó o loucão aí. Sai pulando tudo, né, amigo? E agora? Se é pular isso, não vai. Não vai. E eu quero... Dinheiro... Que eu bem, recuperei alguma coisa, eu acho. Não sei. Vamos lá. Ah, e outra coisa também. É com relação aos checkpoints. O checkpoints é como se fosse a bonfire, né? Que é aquela... Vou pegar esse negócio aqui. Quebrar isso também. A fogueira. Você meio que salva lá, só que eu... Não sei se no Daxus você pode quebrar o bonfire. Mas acho que a lógica seria essa. Vamos lá. Porque não é comum em um jogo de 8-bits você... O checkpoint ser visível. De 8-bits não. Aqui, ó. Mesmo esquema. Ali pode ser bronca. Vamos fazer isso. Pelo menos tentar ser esperto. Eu vou quebrar todos os checkpoints, mas não quer dizer que é logo agora. Vamos lá, ô malucão. Vai me vender alguma porcaria que eu vou gostar o resto da vida. Você não vai acreditar o que eu acabei de encontrar. Esse cara é filho da puta. Porque eu ia encontrar o item. Mas ele... Ele encontra e quer vender. Ele é esperto. Tchau. Foda-se. Punho de ferro. Punho de ferro? Como é o nome disso? Punho empoeirado. Nossa. Aí ele destruiu a poeira. Ele tem que estar a poeira. Ele faz um murro normal assim, ó. Mas aí ele fica, ó, praticamente penetrando aqui loucamente. Eu ganhei um ativamento por fazer tudo de uma vez só. No teste lá, né? Aqui eu jogo em outro arquivo. Tento testar um pouquinho ali pra ver. Pra tentar entender um pouco da fase. Porque, veja, eu tô fazendo um projeto do Mega Man 3. Sinceramente não dá pra comparar muito o Mega Man 3 com esse jogo, né? Até que esse jogo foi inspirado em vários Mega Mans. Mas aqui é uma fase relativamente longa. Então tem muita coisa que você tem que decorar. No Mega Man 3 elas fazem... Passam dois minutos aí tu passa na fase. Não é que demora mais de 10. Então você tem que ter muito mais coisa pra decorar e pra prestar atenção. Tanto que tem vários checkpoints. Tá, passei, ó. Agora vamos destruir outro checkpoint. É que essa gosma aí estranha. Não sei qual é a lógica. Mas aparentemente ali atrás tem... Tá a cachoeira de gosma. Aí fica poeira. Poeira. Coisa macia, né? Aí uma coisa que é interessante é que toda vez que você encontrar... Um desses brilhinhos aí pra poder pescar. E for aquela truta vermelha. Então quer dizer que outras coisas não vai ser mais truta vermelha não, hein? É só uma, pelo menos eu lembro disso. Então aqui deve ser dinheiro, sei lá. Vamos ver. Aê! Dinheiro. Deixa eu botar essa outra aqui. Nunca se sabe, ó. Essa gosma... Eu demorei pra me ligar aqui e não perdi a life. Então eu fiquei com medo dela. Mas ela faz um impulso. Ó, aí mesmo esquema da outra. Trocar aí no slime de fogo ele vira slime normal. Aí como tem essa raiz aqui, sei lá que porra é isso. Você joga aqui ele gruda e vai-se embora. Aqui eu morri uma vez deixando. Eu não sabia que isso aqui fazia parte daqui. Acho que era pro plano de fundo. Aí me fodi. Tá, vamos aqui, ó. Congelar o fogo, basicamente. E pegar aqui. Eu entendi que a lógica é pra eu usar, tá? Mas não faz sentido. Esse slime tá aqui. Foi aí. Eu fodei, eu morri. Ah, tá. Hum, tá bem. Né? Certo, vamos pegar alguma coisa aqui, ó. Tio que... Congelou. Congelou não, isso não congela. Aí aqui não dá pra fazer isso. Tem que esperar o outro menininho chegar, ó. Joga, ele empurra. Pateou, passou. Pateou, passou. Pera aí. Eita, porra. Cuidado, cara. Faz isso aqui. Não dá certo. Agora o outro. Pau! Isso! Pronto, agora dois tempos. Um. Dois. A gente pula. E vai por aqui. Porque só esse aqui não é suficiente pra você subir. Bora. Aí. Beleza. Menos mal. Opa, enlouqueceu o negócio, né? Vamos pra cá, amigo. Isso. Aí. Me assustei um pouco, mas... Deu certo. Pera aí. Vai. Pasou. Uh. Até que não é tão difícil, ó. O chave aqui travadando, eu ficava com medo da... Fica bem na pontinha. Vivendo e fucking aprendendo. Vamos descer, então. Ó. Essa fase tá até... Agora cuidado, ó. Ó. Cuidado. Não faça aquela penetrada de embaixo, não. Principalmente agora, cara. Foda-se. Esse cara que você tá apanhando aqui, ó. Agora você fode ele. Ha, ha, ha. Show, pai inimigo. Eu ganhei o dinheirinho dele, amigo. O que é isso? Olha aqui, ó. Espera aqui, ó. Congela o negócio e... Congela o negócio é mais uma garantia sua, tá? Não acredito que eu vou morrer. Não. Ah, cagada. Porque não ia me salvar o negócio. Esse negócio mesmo não ia me salvar do mesmo jeito. Tá, vamos lá. Congela. Me assustei agora. Vamos lá. Franguinho. Beleza. Isso aí. Gelatina. Aqui, outro esquema. Mesma coisa. Salva e vamos ver o que caralho a gente tem aqui. Ah, tá. É pra usar o murrinho, né? Vamos usar o muro empurrado. Toma. Aê, muito bem. E o que é isso? É dinheiro. Tá, dinheiro da... Isso eu gostei do dinheiro. Ué. Pesado, hein, amigo? Ainda bem que tem um save ali. Parece que eu faço de propósito, né? Mas não. Tá, vamos fazer uma coisa esperta uma vez na vida. Se eu pular aqui logo... Não é, pegar, vai. Vou treinar morrendo se eu não fizer isso. Apertar loucamente aqui, cara. Vamos lá. Espera ele subir. Um, dois, três e... É, não peguei todos, mas dane-se aí também, né? É. Pelo menos uma puniçãozinha. Mas aqui não. Aqui, aqui é... Aqui é light. Ah... Gostei contigo. Vamos embora, então. E aí? Prontos? Bora lá. Peraí, deixa eu botar esse outro aqui, que eu não convido esse morrinho, não. Porque é foda. Às vezes você tá achando que vai vir um item e você... Tchau. Tenta ficar invencível, mas de repente ele faz um morrinho. Você... Ah! Vamos lá. Não vou quebrar isso, não. Eu vou ter que quebrar. Que bosta. Sai. 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 Essa parte aqui eu tô mais preocupado em sobreviver do que conseguir dinheiro. Agora não. Agora eu quero dinheiro. A gente dentro, né? Vamos lá. Opa. Isso. Tá, 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 tá. Quero... Vai lá, vai lá. Muito bem. Beleza. Último checkpoint. Isso quer dizer que... Agora é fucking bossa. Até que não demorou muito, né? E... Dinheiro entrando aqui no... Grabinho do... Shovel Knight. Vou fritar o chefinho. Acho que vai ter uma animaçãozinha, não sei. Enfim. Vamos lá ver. Ah, para deixar. Eu pulei até, cara. Que merda isso. Eu pulei o outro. Vamos lá. Molly Knight. Aqui é profundo demais para você. Ô, amizade. E sou eu que falasse putaria. Se perdeu, foi... Estas ruínas pertencem a outros tempos, Molly Knight. Elas são minhas agora. Enfim. Mais importante. Essas escavações... São essas suas ferramentas de escavações? Má, há, há, há. Estou surpreso que você tenha chegado até aqui com essa quinquilharia enferrujada. Eu vou te enterrar. Não, não. Vou atolar. Vamos embora aqui, ó. Ele tem um esquema meio chato aqui de ficar tentando me atacar aqui de tudo que é jeito. É só ficar pulando e... Penetration. Ai, droga. Agora aqui, a melhor parte de você atacar ele é essa aqui. Pelo menos eu acho. Ele está só se fudendo. Beleza. Agora é uma parte meio chata aqui. Eu não sei como é que esquivar, não. Está aqui, ó. Deixa eu cavar ele aqui. Opa. Ah, legal. Não sabia disso. Toda vez eu tentava pular em cima, ele soltava fogo por tudo que é lado. Aí eu me fudia. Estou me fudendo agora também, né? Cadê? Olha ele. Agora está caindo fogo. Está pegando fogo, bicho. Olha, veio para cá. Isso. Espera aí. Agora tem que ir logo. Tem que ir logo. Tem que ir logo. Rápido, antes que ele faça isso. Não, não, não. Sai, sai, sai. Aí. Muito bem. Agora sim. Pau. Eu sei, tem vários padrões aí, mas eu gosto pra caralho de ficar invencível. Desculpa aí. Né? Eu quero perfect. Ah, meu brother. Se vir no estrita. O negócio é matar. Aí o que eu disse? Você vai usando, você apela pra caralho esse negócio. Mas mesmo sem essa invencibilidade, dá pra matar. Você tem muito life e você vai na doida. Deixa eu ver se você consegue desenrolar. Aí o estilo Golden Axe. Clássico, clássico. E agora... Nada? Tá bom. Cavar um chãozinho aqui. Muito bem. E vamos embora. Eu não sei se... Vou ter como ir no Plague Knight. Porque tem algumas coisas para fazer. Ó, destravou um negócio ali. O menino tá doido, mas vamos na cidade. A gente vai ter que fazer algumas coisas aqui na cidade. Primeiro que... Não vou acertar agora, não. Eu vou do bônus ali, ó. Eita, droga. Apareceu outro vídeo retardado. Tá, vamos na cidade. Vamos na cidade. Não queria ir agora, mas bora. Eu vou ter que fazer algumas coisas aqui. Primeiro, eu vou comprar uma armadura. Aqui, ó. Esse cara vende armadura. Essa é a bigorna aérea. Preciso de uma melhoria de armadura? Se eu precisar forjar algo, eu sou o cara. Ó. Essa armadura sua... É legal. Você pode zerar o jogo com ela. A vermelha, ó. É metade do ouro que normalmente você dropa, vai dropar. Então você não vai perder tanto ouro quando você morrer. Mas aí você tem que presumir que você vai morrer pra caralho. Não é tão legal isso. E que você não vai conseguir recuperar. Esse daqui eu acho meio maluco. Você... É... A sua defesa cai pela metade. Mas dobra a quantidade de magia. Dobra a 1.50. Não tô ligado. Não lembro. Não testei. Não testei. Desculpa. Não testei. Mas aí você quer apelar pra caralho em magia. Pode facilitar, mas eu acho meio loucura. Esse daqui você executa dois mergulhos em qualquer coisa. Mesmo que seja numa pedra, em qualquer coisa aí. Aí, depois de um segundo, o personagem fica piscando. Aí quando você faz um ataque, ele faz um ataque... Uma passada... Aí pra frente, bem forte. É legal pra caralho, porque, enfim... Você não precisa ficar segurando o botão pra concentrar isso. Quando ele fica concentrando é só apertar pra... Soltar. E pode ser a qualquer momento. Esse aqui é legal. É uma armadura que não tem recuo. Então, alguém que acerta, você não faz aquela... Aquela... Volta, né? Não recua realmente. Mas... É meio lento. É uma coisa assim. Mas frear pode ser um problema. Enfim. Em algumas fases é meio complicado. Frear, eu acho que é com relação à fase que venta, né? Enfim. Eu me senti meio lento jogando com essa armadura. E essa 8 aqui... Espalhafotosa, acrobática... Inútil. É uma armadura inútil. E você gasta dinheiro à toa com ela. É... A acrobacia é que ele fica... Eu vou até comprar essa aqui, que é o que eu quero, tá? Pra mim é melhor. Ela... Você pula. Quando pula ele fica fazendo um giro no ar. Mas não serve de nada. A única coisa é porque... Ela é brilhosa. Aí fica os brilhinhos assim. Se a fase for escura, você consegue ver os brilhinhos. Aí sabe onde está o... É a única utilidade que eu imaginei. E aqui... São... Pra melhorar... Arma, né? Na verdade, eu também melhorei. É como se fosse skills. Aqui, você... Segura o botão pra soltar uma pasada forte. É a mesma pasada daquele... Que você faz... É... Da armadura que eu comprei, basicamente. Mas você tem que segurar o botão. E ele fica mais lento quando tá segurando. É... Isso aqui, uma cavada só. Já sai todo de terra. E o outro é tipo Mega Man. Mega Man não. Tipo... Link do Legend of Zelda. Quando você tá com o Life cheio... Não, vou comprar nada não. Quando você tá com o Life cheio, ele solta... Uma rajada pra frente. Tá? Aqui tem mais uns caras aí que você viu muito de alguma coisa. Mas eu vi uma nota musical ali. Tá, depois eu peguei essa nota musical. Foda-se. Aí aqui tem um boss. Não é obrigatório enfrentar ele. É esse cara aqui, ó. Chapelloncio. Nossa. Ai, meus chapéus. Eu prestei um chapéus. Não tem nada que eu goste mais do que... Enfim. Aí aqui é o seguinte. Você vai ter que gastar dinheiro, mas é por um bom motivo. Você paga aqui, ó. Mil contos nesse cara aqui. É porque esse cara tá liso. Ah, não. Porque eu esqueci meu dinheiro em casa. Ó, só compro melhor. Infelizmente, pra minha última compra, faltou mil de Gold. Aí você paga pra ele também. Cada um mil. Três mil de prejuízo. Aí o que é que vai acontecer? Yuppie! É bem disso que eu precisava. Pronto. O que é que vai acontecer? Simplesmente ele fala... Ah, meus chapéus queridos. Que é uma incrível. Eu tô incrível. Ele tá doido pelo elmo do cara, né? Preciso perguntar uma coisa, sir. Sobre essa sua coleção diferentona. Eu viajo pelo mundo, afora, procurando, prender e ensinar. Enfim. Ele basicamente tá querendo meu chapéu, esse desgraçado. Só que o meu não vende não, cara. Não sou pegado pra caralho meu chapéu. Eu não vendo, filha da puta. Ah, claro. Mas quanto a isso... Ré, ré, ré. Aí ele vai querer me matar. Esse cara tem padrão pra caralho. Mas aí com esse aqui, ó. A gente já tenta trollar ele um pouquinho. Toma. Toma. Opa. Pera aí, amigo. Isso aí. Dá umas porradinhas aqui nele. Ele se orienta na vida. Ó, querendo fazer danadíssimo, né, amigo? O que é isso, amigo? Ó, você viu? Eu tô piscando as ruas já pro outro ataque lá. Opa. Me assustei. Vamos lá. O que é que ele tá fazendo aqui? É doido ele. Ué. Tô só... Só brinques, né? Eu usei algumas vezes, mas nem precisava, né? Mas pra economizar live que eu faço isso. Ó, aí eu ganhei muito mais do que eu gastei. Perceba. Aí, chega! Não sei o que foi que deu em mim. Minha ânsia de chapéus dominou. Enfim. Seu lindo. Que poeza. É Elmo. Certo? Eu sabia disso. Vixe, ó. E seja feliz por enquanto. Seu filho da puta. Preciso ir. Tá. Como se fosse o bastante. Ele tá aqui em cima da loja. Aí você pode... Ó, Maria Doce. Maria Doce. Sai daí, Maria Doce. Respeitão, né, Maria Doce? Ó, aqui recuperar magia. Você vai infinitamente aí. Vai recuperar, vai. Não preciso mais. Ó, os caras aqui. Esse cara, ele é resmungão da poe. Tô me sentindo tão irritado. Eu acho que... Só o meu amor que não tá bom. Se alguém me animasse... Aí você pode tentar aqui, ó. Qual banda favorita... Qual banda utiliza catapultas pra fazer marketing? Rolling Stones. Nossa. Mas só nos lançamentos. Ele nunca ri, esse cara. Acho que não tem como você conseguir fazer ele rir. É mais pra você perder tempo. Ou ficar... Aprendendo piadas infames. Vamos lá. Com esse dinheiro aqui, o que é que eu posso fazer? Posso comprar alguma coisa aqui já, né? Esse é interessante, na verdade. Vamos lá. Comprou. Muito bem. Aí tem mais um esquema aqui também, tá? Primeiro que tem uma nota musical ali do outro lado. Aqui. Que já é mais 500 conto aí no bolso. Quando a gente trocar lá com o cara. Trocar o quê, Rime? Aí aqui, ó. Você pula aqui, conversa com ele. Ele... Vai que saco. Você me encontrou. Que vergonha. Mil conto no bolso pra gente. Tá? Ele não tá tendo prejuízo assim. Acho que não vai dar não pra ir na próxima fase. Porque ainda vou ter que fazer algumas coisas aqui. E algumas delas é chutar bundas. Então vamos chutar bundas. Ó. Esse cara aqui tá achando que é alguma coisa. Vem pra cá, amigo. Vem. Vem. Ó. E tem outro cara ali também. Lance Marge Bros. 3, né? Super Marge Bros. 3. Fica aparecendo as pessoas lá pelo mapa. Algum problema, amigo? Tá perdido? Comprei o melhor equipamento. Armadura mais ágil. A corda mais resistente. Ah. Como é? Você precisa de ajuda? Aqueles grosseiros convencidos da ordem clemente. Não imaginam com o que se meteram. Detalhe o cara grandão. Fazendo voz de meio de baitula, né? E você pareceu um cavaleiro. Chovonite. Ao seu disporo. Mas não sou aliado da... Ouvi dizer que você... Quando você derrota um cavaleiro, você pode ficar contente dele. É verdade. Caralho, é. Você é rai-landa, é. Você mata o cara e fica com o poder dele. Por favor, não faça a hora que você vai se arrepender. Eu não me arrependo. O grandioso Buzz Knight. Vai ser Buzz Knight agora. Igual ao barulho daquilo. Enfim, pode vir. Vamos começar. Começa ou não começa. Esse cara é meio difícil, por que pareça. Ele tem uns pantinhos aqui, meio chato. Ele é endoido. Essa parte aqui tá boa. Agora endoidou. Usei aqui logo coisinha pra não me fuder. Tem o Ashitero. Vai vir aqui danado. Vai, vai, vai. Ui, consegui esquivar. Agora... Agora... Enlouqueceu. Ele é tipo... O Ki, sei lá. Pula. Tô com medo dele. Tô com medo desse demônio. Toma. Uh. Aqui é investibilidade infinita. Aqui eu vou fazer. Uma pedra pra caralho. Toma. Opa. Ah, não consegui. Eu vou tentar matar de perfeito pra ver se fazer alguma diferença aí. Ah, toma aí porrada, vai. Pera aí. Pau. Oh. Vem pra cá. Danado. Uh. Esquivou, hein, amigo. Pau, negão. Eu não sei se tem um esquema melhor aqui. Ah, o Guendeiro bom pra matar ele. Legal. É porque aqui, ó. É impossível. Meus melhores golpes foram incapazes de sequer tirar uma lasca de você. Tá caralho. Os caras são inchamosos. Mas eu acho ele meio complicado. Você lutou bem. Se você aceitar a derrota como um verdadeiro cavaleiro, conservará para sempre sua dignidade. Agora eles nunca vão me permitir entrar lá, né, Duquinha. Eu quero dinheiro. Você pega um pouquinho de dinheiro do coitado. Dá tomar uma passada no cu aqui e eu vou ir embora. Vamos lá. Tem um cara ainda pra matar, né? Ó. Quebra aqui, prau. E o cara ali meio que passeando na vida. Eu vou enfeitar ele daqui a pouco. Eu vou logo nessa fase aqui. Mais ou menos fase, né? É aqui. Eu acho que eu tentei mostrar no vídeo passado. Não tem um punho, mas eu tenho, seu filha da puta. É você. É aqui pra usar o punho. É aqui, rapaz. E aí você vai usando, né? É semi-ataque. Tem que usar com cuidado, com carinho. Essas fases aqui, apesar que parecerem bônus, é pra você aprender a usar o item. Como esse aqui. Pra você aprender, porque vai ter fase mais profita que você vai ter que usar. Então, não é um item que você não vai precisar ter. Você vai ter que ter mesmo. Tá, aqui essa parte é meio difícil. Vamos morrer nesses caras aqui, esses filhos da puta. Não, pera aí. Olha, esse cara tá quase matando ele, o maluco. Pera aí. Ô, cara. Isso, muito bem. Tá, deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Tem não. Será que dá pra pular? Ufa, meu amigo. Quase assim não consigo. Tá, não vou quebrar o chão não, pra não arriscar nada. Mas pelo menos aqui a gente brinca de alguma coisa, né? Brinca de pega. Muito bem. Lá em cima acho que não tem nada não, né? Beleza. E aqui, ó. A bolha ali, ó. O rinho. Pegou impulso. Não peguei o negócio. Fiquei triste. Mas aqui... Ó, rapazada é assim, rapaz. Hum, quebrei já. Muito bem. Vamos aqui. Na dúvida eu uso infinitamente aqui. Aqui é bom pegar pra recuperar, mas você não precisa não, na verdade. Com o que você tem, com o que eu tenho agora, pelo menos eu consigo. Agora aqui, se eu não me engano é dinheiro. Vamos ver. Vamos ver. É não, bosta. Mas peguei pelo menos uma. Nota musical. Mais uma nota musical para collection. Porra, lembrando que eu não tô fazendo detonado. Tô jogando assim. Muita coisa eu posso me perder porque eu não conheço. Eita, mais uma pessoa para enfrentar, né? Vamos lá. E lembrando que eu tô colocando na descrição, cara. É let's play, análise. Tem do Core das Antigas, análise do Jojo Rama, análise também. O Weberan é uma análise meio gameplay. Madrugatina, link. Tem o do Sérgio, uma live que ele fez. Que é o do Maneteão dos Jogos. E do Cosmon também eu acrescentei que é um... No blog dele. Explica pra caralho. Coisa pra caralho lá. Então vamos lá. Eita, esqueci de ler o começo. Eu te garanto que eu não fiz nada. Enfim, ele leva a achar que eu sou bandido. Vai dizer que essa pá não enterrou inocentes? Mais ou menos. Seu reino de terror acaba aqui. É, amigo. Pode vir. Pera aí. Eu tô com uma porra do mito que eu não vou usar. Vamos lá. E aí, amigo. Tudo bom? Tudo bom. Toma. Achei terou. Ah, vou ficar assim só. Uh. Fique invisível. Invencível, na verdade. Uh. É assim, apelando. Ah, droga. Né? Deve ter um ativamento aí pra você matar os caras de perfeita, só que sem usar itens, né? Deve ser. Opa. Que é isso, amigo? Você com bola de fogo. Que é isso? Tá vendo muita música da toladinha lá. Que até o Molinite tá vendo. Toma. Ui. Que porra é essa, amigo? Sai, você. Só mais um. Só mais um. E se daí ele pegou assim o corpo e jogou pro outro lado. Receba aí, ó. 1.500. É, melhor que nada, né? E agora, amigo? Vem com tudo, vilão. Que porra é essa? Anda, cava comigo também. Que porra é essa? Eu não sou vilão, coisa nenhuma. A gente tá lutando contra um inimigo em comum. Nossa. Ah, é? Por que você não me disse? Caramba, agora eu me sinto um idiota. Não pense em nada disso. Meu amigo, os cavaleiros ficam mais fortes quando trabalham junto. Na verdade, esse cara não é cavaleiro não. É meio maloqueiro, eu acho, né? Não sei baseado em quem. Provavelmente o pessoal saca a referência. Rizzi. A única coisa que eu lembro de Rizzi é o... É mais ou menos parecido. Acho que é com S. Deve ser dois S no começo. É do... Estimulador do futuro. Que é o cara que vota todo o tempo no primeiro estimulador. Enfim. Isso é código de cavaleiro. Primeiro voto. Sempre ajudar alguém que precisa. Acaba com ele. Chove all night. Muito obrigado. E ele se matou, né? Aparentemente. Caiu da cachoeira do Shiryu. Tá, e pra finalizar aqui, vamos dar um pulo na cidade, né? Tem nota musical pro caralho aqui. Pra gente comprar algumas coisas e ver o que é que eu posso comprar de volta na outra cidade também. Tá feliz pra caralho. Quantas eu tenho? Cinco? Olha só. Toma aí, ó. Cinco e cada. Beleza. Barará. Não quero saber da sua conversa. Eu posso comprar pra gente mais dez mil. Eu posso comprar umas habilidades lá do outro lado. Eu vou comprar habilidades. Porra de magia. Depois eu me viro. Não, aqui não. Não é aqui não. É aqua. Aqui. Vamos lá. Bem aqui em cima. Comprar mais habilidades aquáticas. Que beleza de lâmina pá. Muito bem. Vai ser certinho aqui. Esse daqui. Muito bem. Aqui é o ataque, ó. Você segura aqui, ele vai lento pra caralho, ó. É bom mais pra... Se tiver um inimigo difícil. Que... Algum cara com escudo, coisa assim. Ele ignora o escudo. É foda-se. Eu lembro principalmente daqueles caras que tem um cavalo... Como se fosse uma cabeça de cavalo na frente. Você mata ele na hora. Nem liga. Esse outro, ele cava numa ida só, né? Pronto. Deixa eu só ver. O que é que passou a conversa aqui? Só pra fechar mesmo. Hum... Cornetas. Fica melhor em dueto. É, não tenho corneta ainda não, amigo. E aqui. Apaixonado por dirigíveis. Vou te dizer uma coisa, senhor. Nunca vi um dirigível tão decadente. Desde que vendei o meu. É, tá truando onda, né? Com esse negócio. Enfim. Foda-se. Esse cara tem o que pra dizer. Cai entre nós. Feito marinheiro de água doce. Enquanto Treasure Knight navega pelas ondas. Provavelmente ele vai ficar mais feliz com Treasure Knight. Tomar uma bifa. Mas isso aí vai ficar pra depois. É isso aí, amizades. E até... Hoje é segunda-feira. Até quinta-feira. Na próxima parte de Shovel Knight. Até mais.